13h08, voltando aqui com o seu jornal Seara, vamos abrir a segunda e última hora do programa já pra falar sobre a convenção do PRD que aconteceu justamente no primeiro dia que o calendário eleitoral prevê para o início das convenções municipais. E aí Flávio, como foi? É isso aí, Luiz. Falando sobre as convenções, os partidos e as federações iniciaram nesse sábado dia 20 e terão até o dia 5 de agosto para realizar as convenções partidárias para oficialização da escolha de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores com vistas às eleições municipais de outubro. Após a definição, o registro das candidaturas deve ser solicitado até o dia 15 de agosto à Justiça Eleitoral por meio do sistema de candidaturas. Nas convenções, também é deliberada a formação de coligações, que é a união de dois ou mais partidos, para a disputa da eleição majoritária, prefeita ou prefeito. As convenções podem ser realizadas de forma presencial, virtual ou ter o formato híbrido. Nesse sábado, foi realizada a convenção do Partido da Renovação Democrática, o PRD, no Grêmio Recreativo Nova-Russense, que marcou a homologação, a oficialização da candidatura da chapa de Jordana Mano às eleições do município de Nova-Russas e dos vereadores que farão parte de sua base. Além dos apoiadores de Jordana Mano, o evento contou com a presença de diversas lideranças políticas, como o deputado federal Júnior Mano, que também é seu esposo, o deputado estadual Jovamota, o prefeito de Eusébio, Asilão Gonçalves, o ex-prefeito do município de Nova-Russas, Rafael Pedrosa, entre outras lideranças políticas. O que chamou a atenção foi a presença e a confirmação do apoio do deputado estadual Jovamota. Inclusive, em discurso de Jordana Mano, ela disse que ter se decepcionado com o candidato que ela apoiou, o deputado estadual, nas eleições de 2022. O que agora, então, fez com que ocorresse essa reconciliação, foi o termo que ela usou com o deputado estadual Jovamota. Na oportunidade, na convenção, eu estive presente e vamos trazer as falas agora da, então, pré-candidata Jordana Mano e do deputado federal Júnior Mano. Vamos acompanhar. Hoje é o pontapé inicial da nossa pré-campanha, lançamento da minha candidatura como candidata à prefeita de Nova-Russas, pré-candidata. E a gente fica muito feliz de ser recepcionado aqui com toda essa população. A gente percebe a fibração, o desejo e eu fico muito emocionada com isso. O meu vice, ele não é só vice, ele é um parceiro, ele é um amigo, uma pessoa que a gente pode confiar. Nova-Russas foi presenteada, inclusive com isso, né? Se você perceber aqui, a maioria da região, os vices brigaram e Nova-Russas se perpetuou aqui essa parceria forte. Eu e o meu vice, uma dupla que deu certo e vai continuar dando certo. Aqui também ao lado do meu esposo, deputado federal Júnior Mano, ele que vem transformando o Ceará através de um trabalho comprometido. E aqui em Nova-Russas não foi diferente, né? Ele nos apoiou muito durante esses quatro anos com muito trabalho, com muita prestação de serviços, aportando recursos. E é isso que vocês podem ver. Uma Nova-Russas antes da Jordana Mano e uma Nova-Russas agora e que vai continuar crescendo e se desenvolvendo, se Deus quiser. Na minha primeira candidatura, nós, eu não era tão conhecida, né? Não sou de Nova-Russas e Nova-Russas me abraçou de uma forma que você vê aqui a quantidade de pessoas, quem não teve a oportunidade de me apoiar na passada por conta desse desconhecimento, agora não tem dúvidas do que quer para Nova-Russas. Depois da demonstração do nosso trabalho, do nosso compromisso, da entrega realmente de benfeitorias para a população, da melhoria de vida, da dignidade trazida e tão almejada por essa população e que hoje vive novos tempos. E a gente vem trabalhando cada vez mais coisas que a população jamais imaginava ter, hoje é sonho realizado, distritos que há 80 anos esperavam de uma simples obra. Hoje a gente consegue contemplar todos, consegue contemplar da menor a maior localidade, para que a gente realmente possa estar dando essa melhoria de vida para a população. E é isso, o compromisso, não porque eu sou mulher, mas o compromisso, a sensibilidade, quando se tem uma mulher à frente de uma gestão, é diferenciada. A gente pensa como mãe, a gente pensa como filha, a gente pensa realmente como se fosse um para a gente, né? O que é que eu quero de bom para a minha família? O que é que eu quero de bom para a minha filha? E é assim que eu comecei o meu trabalho, é o que é que eu quero de bom para mim, então eu vou fazer pelo outro. E querendo ou não, por nós sermos mais cobradas como mulheres, por desacreditarem mais na gente, a gente precisa trabalhar mais forte para mostrar que nós temos competência sim, que nós podemos ocupar todos os cargos que forem possíveis e determinados para a gente, mesmo sendo mãe, mesmo sendo esposa, mesmo sendo dona de casa, para a gente dar conta sim. Acho que comete muita felicidade e alegria de encontrar aqui novamente mais um ato de convenção, encontrar essa multidão que na eleição passada, de 2020, não permitia, num momento totalmente ativo que era o Covid, a gente não poderia nos reunir, então era através de live. E hoje, e eu sempre digo, campanha, convenção, povo, é uma festa tradicional do país, é uma festa da democracia, e todo mundo quer participar. Então você vê aqui, da criança ao idoso, o adolescente, as batucadas, é isso que envolve a população, é uma festa tradicional da cultura brasileira, mas, acima de tudo, é a democracia que escolhe seus representantes. Então eu fico feliz por estar aqui hoje, aqui, encontrado, reencontrado também, muitos amigos da zona rural que vieram aqui hoje nos prestigiar. E isso deve-se a tudo. Primeiramente, eu sempre digo adeus, e peço muita sabedoria, muito discernimento para a gente conduzir o que for melhor para o município. Mas, acima de tudo, também a prefeita Jordana Mando, que ela tem esse carisma, ela conquistou a população de Nova Rússia, conquistou realmente as mulheres, conquistou as famílias, as famílias de bem. E aí, hoje, o pessoal vinha abraçando aqui para dar esse pontapé inicial, que é uma logação de candidatura. Os registros ainda de candidatura vai do dia 5 ao dia 15, a eleição começa dia 16, e tudo tem um passo de cada vez. Mas, pela sua iniciativa, hoje, a gente dá essa largada aqui, a gente já sente que a população de Nova Rússia tem esse clamor de ver novamente aqui a Jordana, se Deus quiser, releita. O PSB aqui no estado do Ceará tem feito parte da base do PT. Aqui em Nova Rússia é diferente, o vice-prefeito, inclusive, é do PSB. Como você enxerga a importância de estar do lado do PSB aqui em Nova Rússia e também dos demais partidos que estão coligados ao PRD, apoiando a reeleição da Jordana Mando? Primeiramente, eu gosto muito de ter uma afinidade boa com o senador Cid Gomes, assim como também com o prefeito de Recife, que foi meu colega deputado federal, o deputado João Campos. Então, é um partido que já é de raiz, já tem tradições em Nova Rússia, a doutora Daniela já disputou eleições pelo PSB, e o senador Cid nos credenciou aqui o partido para a gente colocar aqui, que seja uma chapa majoritária, uma chapa proporcional. E pela situação do vice-prefeito, antes, que estava no PMN, veio para o PSB, fizemos uma composição de chapa no PMN, Jordana no PRD e vários partidos com o PONOIO, como o PP, o PL, o MDB, o AVANT, enfim, outros partidos aí que estão na coligação, e aí isso faz parte da democracia, faz parte do diálogo. Nunca, nos 184 municípios, nunca você vai ter um entendimento em comum de dois partidos unificados. Você vai ter uma disputa, a disputa é isso, é uma disputa saudável, a população vai ver aí quem tem a melhor proposta de governo, vai ver quem fez, que está fazendo pelo município, ver quem tem credenciamento próprio aqui para o município de Nova Rússia, de aquilo acontecer, não de vender ilusão, de vender sonhos, iludibriar a população, como vários aí vêm fazendo na cidade. Então aí a fala da Jordana Mano e do deputado federal Júnior Mano. Então aí foi a convenção que ocorreu do PRD e nesta quarta-feira será realizada a convenção do PT para homologar a candidatura da chapa do Dr. Pedro Chimenez e dos vereadores que farão parte de sua base. A expectativa para o nome escolhido do vice que fará parte da chapa que ainda não foi divulgado. Trazendo mais informações ainda sobre essa questão das eleições de 2024, porque o Tribunal Superior Eleitoral divulgou na quinta-feira o limite de gastos para as campanhas de prefeito e vereador em cada um dos 5.569 municípios do país. As quantias estabelecidas pela Corte Eleitoral deverão ser seguidas pelos partidos e coligações durante as eleições de outubro, já que os gastos são bancados com dinheiro público. Em Nova Russa, os partidos poderão gastar até R$ 224.763,51 na campanha de prefeito e a candidatura de vereador, por sua vez, poderá receber até R$ 15.985,08. Os valores equivalem aos adotados nas eleições de 2016, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, conforme fixado por lei. Os candidatos que desrespeitarem os limites de gastos fixados para cada campanha terão de pagar uma multa equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto definido e podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico. E o que são esses gastos de campanha? De acordo com o TSE, o limite de gastos abrange a contratação de pessoal de forma direta ou indireta, a confecção de material impresso de qualquer natureza, propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação, aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral, despesas com transporte e deslocamento de candidatos e de pessoal a serviços das candidaturas, despesas com correspondências e postais, instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha, remuneração ou gratificação, paga a quem presta serviço a candidatos e partidos, montagem e operação de carros de som, realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura, produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais, criação e inclusão de páginas na internet, impulsionamento de conteúdo, produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral e, segundo a lei das eleições, serão contabilizadas nos limites de gastos a despesas efetuadas pelos candidatos e pelos partidos que puderem ser individualizadas. Além disso, o partido político e os candidatos são obrigados a abrir conta bancária específica para registrar toda a movimentação financeira de campanha. Então, as informações relacionadas às eleições 2024.